Quem ama mulher casada Amorada em meu peito Já tentei vir sair dela Mas me apaixonei por ela E agora não tem mais jeito Estou amado nela Ela também é assim Os olhos dela me dizem Quem ela gosta de mim Eu amo a essa mulher E se seu marido souber Pode até ser o meu fim O nosso amor cresceu muito Já está enraizado Tenho que desabafar Não dá pra ficar calado Qualquer hora eu vou beber E abrir a boca e dizer Eu estou apaixonado Mulher do tipo menina Negosa, nega e sensata Bem vestida é minha dama Sem a roupa é minha grada O seu olhar me esquenta Seu cheiro me alimenta E a sua ausência me amar Não adianta conselho Venha de onde vier Dizendo que ela é casada Que eu procure outra mulher Eu amo a ela somente Quem o coração da gente É só quem sabe o que quer Faria tudo na vida Pra o nosso amor não ter fim Enfrento até uma guerra Se tiver de ser assim Pra tudo eu serei capaz Eu só não aguento mais Ela é longe de mim Admiro o seu marido Homem da cabeça fria Tem noite que eu passo a noite Tem dia que eu passo o dia Com ela na minha asa Depois o levado em casa E o besta nem desconfio E se eu fosse casado Com uma mulher daquela Contrataria a mim mesmo Pra ser um filho dela Não pisava nem no chão Ninguém lhe passava a mão E nem bosca sentava nela Devido a ela ser casada Eu quero tê-la e não posso Ah, se ela envia o passe Ou deixasse aquele troço Eu casaria com ela O mundo era meu e dela E o céu também era nós Eu sinto muita vontade De dizer o nome dela Desfilar publicamente Mordendo e beijando ela Os trinta e dias do mês Depois de ser pra vocês Minha mulher é aquela Os trinta e dias do mês Depois de ser pra vocês Minha mulher é aquela Mordendo e beijando ela Mordendo e beijando ela Mordendo e beijando ela Mordendo e beijando ela